E aí família, tudo verde? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. O vídeo hoje promete, então peça que você fique comigo até o final. Deixe gente o like, que é muito importante, assim o vídeo vai ser recomendado para mais pessoas aqui no YouTube. Deixe o comentário de vocês também, que eu gosto de ler as opiniões de vocês. Ative o sininho da notificação, que sempre que tem informação, nova notícia, a gente traz aqui pra vocês. Tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal também, se você não é inscrito ainda, tá? Pra ajudar aí. E bora, gente. Eu quero falar de alguns assuntos muito importantes nesse vídeo de hoje. Inclusive o título principal aqui, que é o que o Palmeiras pode se tornar uma potência. Vou explicar por quê, como, né? Então fiquem comigo aí pra vocês entenderem. Também tem informação nova sobre o Dudu. E também vamos comentar sobre o Deverson, que não é um assunto que todo mundo gosta muito de dizer. E também tem sobre o Andrés, que o negócio lá do outro lado, o bicho tá pegando, né? Eu quero até usar um pouquinho aí como exemplo. Bora lá, então, gente. Vamos começar pelo Deverson, que assim a gente já se livra, né? Bom, gente. Pra quem não sabe, o Deverson mudou a foto de perfil dele e colocou uma foto com a camisa do Palmeiras, né? Assustou a torcida do Palmeiras ontem, que ficou alvoroçada aí nas redes sociais. Só que aí nós tivemos uma boa notícia, que o Palmeiras deu 30 dias de férias para o Deverson. Podia ser uma férias eterna, né? Podia ser... Enfim, tomara que nesse meio tempo aí o Palmeiras consiga negociá-lo. Então o Deverson não volta antes de 30 dias. Temos 30 dias para respirar. Mesmo ele tendo trocado a foto de perfil, Deverson, você não vai voltar para o Palmeiras. Bom, assim espero, né? Estou torcendo muito mesmo para que o Palmeiras consiga fazer uma negociação definitiva no Deverson. Queria atualizar vocês também sobre o Dudu, inclusive eu vou atualizar aqui sobre o Dudu quantas vezes eu quiser, eu achar que eu devo atualizar sobre ele, tá? Então se eu quiser postar 3, 4, 5 vídeos no dia falando sobre o Dudu, eu irei fazer, tá? Assim, você que gosta de ouvir das atualizações, você vai assistir o vídeo e você que não gosta não vai assistir, né? Cada um faz o que quiser. Então vamos continuar falando sobre o Dudu, porque ele pediu para treinar de manhã, hoje e amanhã, para resolver os problemas que ele tem aí com a justiça, com a ex-mulher. Foi divulgadas hoje novas imagens sobre o Dudu, que continua mostrando que ele não agrediu e pelo contrário, ela que enche ele de pontapés. Então essas foram as imagens novas que eu vi hoje, que foi a advogada do Dudu que divulgou e que parece que até agora ela não conseguiu divulgar as imagens que ela disse que o Dudu está agredindo ela. Enfim, não quero falar sobre isso, só mesmo sobre a negociação dele que está em andamento ainda, né? E que nós teremos ainda muito, muito o que falar sobre isso, porque hoje o Dudu postou uma foto dizendo que era mais um dia de trabalho, ele não se pronunciou sobre o que deixa a entender que realmente essa proposta chegou. E a gente fica com aquela esperança de que ele não vá, porque ele nem se pronunciou dizendo que a proposta chegou, nem que a proposta não chegou. Ele está quieto, né? E quem cala consente. Então a gente fica pensando, poxa, realmente ele deve estar resolvendo tudo e ele vai embora do Palmeiras. Ou a justiça não vai permitir, parece que o clube do Catar está analisando de perto, quer saber aí tudo o que está acontecendo envolvendo esse caso dele e da mulher dele. Para ver se vai contratá-lo mesmo ou não. Aí tem toda a oferta, o Palmeiras também vai ter que dar um pouquinho aí para a Leila, né? Que ela ajudou no passe do Dudu. Mas enfim, então nós iremos atualizando vocês aí sobre essa do Dudu. E aí quando eu digo para vocês, gente, que o Palmeiras pode virar uma potência e que nós iremos entender isso é por quê. Até porque eu queria trazer o assunto junto do Andrés, né? Fazia um tempinho já que eu não assistia canais de esportes, porque eu estou meio sem tempo. Às vezes eu não tenho tempo nem de gravar aqui para vocês. Mas eu estava assistindo hoje e estou vendo que a situação daquele lado lá está bem complicada. Cada dia pior, só notícias ruins. Inclusive o Andrés pode estar tomando um impeachment, né? Para hoje. Isso pode ser resolvido hoje. Ele pode estar deixando o clube do Corinthians. É dívidas atrás de dívidas. Cada hora aparece uma coisa, agora tem mais processo de jogadores. E aí entra estádio e entra tudo aquilo. Que vocês já sabem, né? Não paga marmita, luz. Então está aquela bagunça no Corinthians, né? Nem sei como que o Jô aceitou voltar sabendo de tudo o que está acontecendo. Enfim. E o que eu venho aqui dizer para vocês, né? É que, assim, sendo o clubista, eu quero que o Corinthians se lasque, né? Que se afunde, que se enterre no fundo do poço. Sendo o clubista. Mas não sendo o clubista, né? E analisando de uma forma mais clara. O que eu já falei para vocês uma vez é verdade. O Corinthians está nessa situação porque quer, né? Há muito tempo atrás, quando disseram aí que o Corinthians teria o estádio, já sabia que o Corinthians ia ter que pagar por isso. Na verdade, quem pagou por isso foi a gente, né? Enfim. Então, a gente já sabia, o Corinthians já sabia que ele ia entrar numa dívida muito ferrada, né? E ele poderia ter evitado isso, ter continuado jogando no Paquembu. O Corinthians, com toda a situação financeira, devendo estádio, conseguiu títulos, né? São, não vou contar agora, mas são, é, são libertadores. São brasileiros, são paulistas, né? Que o Palmeiras mesmo não conseguiu um paulista até agora, está enroscado aí. E o Corinthians vem de títulos, apesar de tudo que está vivendo. Se o Corinthians tivesse ficado quietinho, jogando no Paquembu, estaria muito melhor, não estaria devendo até as cuecas, né? Talvez estivesse numa situação financeira difícil também, porque não tem um patrocínio forte, mas não estaria tanto igual no momento, sim, contra. O André sempre tirou o sarro, sempre comparou o Crefisa, mas eu duvido, eu duvido que agora o André não queria ter uma Crefisa no Palmeiras. Não só o André, não só o Corinthians, mas qualquer clube no Brasil. E quando eu digo que o Palmeiras pode se tornar uma grande potência, é porque se você for comparar os clubes no Brasil hoje, o Palmeiras tem uma situação financeira sustentável. Quem hoje no Brasil não queria ter uma Crefisa como patrocinadora do seu clube? Quem? No meio de uma pandemia, no meio de uma situação financeira que todos estamos vivendo. Quem agora vai tirar sarro do Palmeiras e dizer que nós somos dependentes da Crefisa? Né? Ninguém! Está todo mundo aí passando por momentos complicados. E aí que entra o Palmeiras fazer uma boa administração, fazer contratações certas, não jogar dinheiro no lixo, saber vender se por acaso realmente o Dudu for vendido, né? Isso acontecer, que o Palmeiras consiga administrar esse dinheiro, mesmo que não trouxer um outro jogador, que vai ser difícil a torcida, vai pedir. Mas que o Palmeiras consiga administrar esse dinheiro, porque no passado aí, né? Nós já sofremos muito com dinheiros rasgados, que o senhor Matos, vocês sabem de tudo o que aconteceu, que já era pra gente ser uma potência há muito tempo, né? Em vez do Palmeiras contratar um jogador aí que tinha um probleminha pequenininho no olho, né? O Palmeiras foi contratar lá o reserva do Egito, que eu nunca vou me esquecer disso, né, senhor Alexandre Matos? Há muito tempo que o Palmeiras tem uma situação financeira boa e por isso que era pra gente ser uma potência já há muito tempo. Não que a gente não tenha se equilibrado nos últimos anos, né? Mas por que eu digo? Porque todos os clubes estão passando por dificuldades financeiras. O Flamengo tá lá se matando com a Globo, né? Que tá uma briga daqui, outra briga dali. Todo mundo sabe que a maior fonte de renda do Flamengo acaba sendo a TV, acaba sendo a Globo. O São Paulo tá devendo também, que já reuniu os jogadores pra falar, tá uma briga só. O Corinthians passando por essa situação deplorável. Cruzeiro, todo mundo sabe como que tá. Se você for pegar todos os clubes do Brasil em si, Vasco, Botafogo, todos passam por situações financeiras complicadas. O Palmeiras se souber administrar, souber contratar, não fazer loucuras, o Palmeiras pode virar uma grande potência sim aqui no Brasil. O Palmeiras pode ser exemplo sim aqui, né? Nós podemos porque nós temos um patrocínio forte e o Palmeiras ainda consegue muito bem andar com as próprias... Andar, caminhar com as próprias pernas. O Palmeiras só precisa aproximar de novo o torcedor do estádio quando tudo se normalizar. Calma, gente, lógico, né? Porque o ingresso é caro e isso acabou afastando um pouquinho o torcedor do Palmeiras, do clube em si, né? Aquele negócio entre torcida e elenco acabou ficando um pouco longa porque a gente não tem aquele... Muita gente deixou de ir ao estádio, principalmente pela situação financeira. O avante também deveria ter alguns ajustes, acredito, fiquei sabendo aí que vai ter alguns ajustes também. Então, uma coisa leva a outra, né, gente? E aí, com tudo isso, o Palmeiras pode se tornar uma grande potência aqui no Brasil. Um grande exemplo fazendo contratações certinhas, vendendo. Se tiver que vender o jogador, vai vender, vai saber aproveitar o dinheiro. Vai, se tiver que contratar e repor a altura, que o Palmeiras consiga fazer isso. Gente, nós temos tudo para ser um grande clube aqui no Brasil. Não que a gente não seja, estou falando financeiramente, tá? De grandeza, de títulos, isso daí é incomparável. Estou dizendo financeiramente mesmo. O Palmeiras tem muitas chances se você for comparar com todos os clubes, e todas as situações de todos os clubes aqui no Brasil. Que o Palmeiras consiga, né, a diretoria do Palmeiras consiga ajeitar tudo certinho. Que o elenco do Palmeiras, agora que voltar os jogos, consiga jogar melhor do que vim apresentando no começo do ano. Que a gente consiga buscar títulos, porque uma coisa leva a outra, né? Se a gente conseguir, sei lá, se a gente já conseguir o Campeonato Paulista, o Palmeiras já vai dar uma respirada, já vai dar um ânimo. Aí tem Copa do Brasil, não sei Libertadores como que vai ficar esse ano, logo entra Brasileiro também. Então o Palmeiras tem muitas chances. Eu queria saber a opinião de vocês, eu quis trazer esse vídeo um pouquinho diferente para o canal, para a gente comentar sobre isso, até vendo a situação toda do Corinthians, que eles estão passando nesse momento, né, que me deixa muito feliz, que são ótimas notícias, porque o Andrése via tirando saldo do Palmeiras, e era tirando saldo aqui, tirando saldo ali. Quando eu vi ele aquela vez lá na festa do Palmeiras, lá, estava todo sorridente, levou um chacoalhão dentro do banheiro, vazou lá da festa do Palmeiras, né, que eu achei uma barbaridade, não consigo nem descrever ao certo, né, de saber que ele estava no mesmo ambiente que ali, que nós, apaixonados pelo Palmeiras, numa festa que era totalmente dedicada ao Palmeiras, nunca vão conseguir engolir isso, gente. Enfim, então eu queria falar sobre isso mesmo, foi mais um bate-papo, e por que o Palmeiras poderia se tornar uma potência, aproveitando a situação financeira, né, então eu queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam com o que eu falei, se não concordam também, não tem problema, deixe a visão de vocês aqui, a opinião de vocês, qualquer nova informação sobre qualquer assunto, pode ser o Dudu novamente, eu venho aqui e gravo pra vocês, tá bom? O vídeo era esse, gente, muito obrigada por terem ficado me escutando aí até agora, acho que eu não esqueci de falar nada, acho que não, e até o próximo vídeo, gente, avante palestra!